o leo por que que você não vem por servidor brasileiro em participar de uma guerra tropa eu com levo 99 ainda preço um papel não vai só se eu comprasse um nft aí eu ia por servidor brasileiro não ia ficar aqui não ou eu ia por servidor brasileiro né se o derviu fosse para lá que ele está caçando um bloco para tomar né só você fala assim vou tomar o s a a esse convocar nós que já está convocando leve sempre acima faz um servidor que vai divulgar depois da manhã aí só se fosse a eu ia que ainda estava com a parte dos caras que tem os era bom né